O que é a chave de casa? Mas só publiquei o romance quando eu achei que eu podia, de fato, publicar. E agora, a minha vida sempre foi dedicada à literatura, né? Eu fiz faculdade de letras, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, então meu percurso foi sempre na área de literatura. E eu tinha publicado um primeiro livro, antes do romance, chamado A Experiência do Fora, Blanchot Foucault e Deleuze, que é um livro de teoria literária, que o meu percurso dentro da academia sempre foi mais teórico. E depois publiquei a chave de casa e dois rinhos e muitos contos espalhados em antologias, revistas. E também organizei um livro chamado Primos, Histórias da Herança Árabe e Judaica, junto com a Adriana Harmoni, que reúne contos de escritores contemporâneos, metade descendentes de árabes, metade de judeus. Eu acho que os escritores têm sempre umas obsessões, né? Cada escritor tem as suas obsessões, e eu fico pensando que as obsessões duram mais ou menos uns três livros. Talvez por isso as pessoas escrevam tantas trilogias, assim. Eu vejo isso em vários autores, que depois de três livros, aí eles mudam. Mudam a obsessão, mudam alguma coisa no estilo. E eu vejo, assim, na chave de casa, que é o meu primeiro romance, para Dois Rios e no terceiro, que eu já comecei a escrever, eu tenho essa obsessão da memória, do passado, né? De querer voltar ao passado para os personagens poderem viver o presente, né? Se eles tivessem que resolver alguma coisa ali, mal resolvida, algum silêncio, alguma coisa que tenha ficado não dita. Então, eu escrevo muito para poder revelar esse passado. Eu não sei se vai ser sempre assim, se no quarto livro eu não vou querer mudar. Mas eu tenho um pouco essa sensação, né? A gente escreve muito para... Eu escrevo muito para tentar responder a essa obsessão, né? Tentar encontrar um sentido para alguma coisa. Aí você vai escrevendo, construindo os sentidos, construindo os sentidos, aí de repente você se dá conta... Ou você conseguiu construir esse sentido, ou você chegou à conclusão de que o sentido não existe, você simplesmente cansa daquela obsessão, e aí tem alguma outra que aparece, e você vai atrás de construir um sentido para alguma outra coisa, né? Para uma outra questão que surge. Então, escrever aí você está desesperadamente atrás de um sentido que talvez nunca chegue. E aí 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 E aí